Você e os garotos são tudo o que eu tenho, é só isso que me importa. Não aguentaria perder vocês. Agora já é tarde. Não vai contar o que aconteceu com a mamãe? Quando ela volta? Eu não sei. Tudo isso é para o jantar? São ingredientes para cozinhar para a Daisy no nível dela. Queria me garantir com várias opções. Mas o melhor é que encontrei o presente perfeito para ela. E aí, beleza? Pietro, eu preciso falar com você. Tá. É uma coisa importante e confidencial. Virou a repercussão da hashtag sou como sou nas redes? Eu me queimei e também o likes. Isso respingou em vocês. Temos que ativar o modo contra-ataque e postar um vídeo em modo defesa.